BATALHA MONSTRA BATALHA DO HOTARES, BATALHA DO RAP, BATALHA DO CAFÉ, Várias batalhas aqui na cidade de Londrina E também tamo acompanhando as batalhas de São Paulo, as batalhas do Rio de Janeiro, mano Tá ligado? Satisfação total aí, toda rapaziada que acompanha a gente também Tamo fechadão nessa corrente pelo hip hop, é nóis, tamo junto Pau no galo, DJs! Energia pra ti! É batalha do galo, mas você não é o cabra da peste Daqui do Marieta, te chuto lá pra zona leste Entendeu aí, parceiro? Meu rap predomina Porque é a Dilcim, cê não sabe fazer a rima Eu volto mesmo, meu parceiro, e aqui eu sigo no Fri Volto feliz que matei um cara que é a chave MC Agora eu vou seguindo, acabando com esse trouxa Que acha que é bom, mas hoje sai com a cara roxa Não vai cair a cara roxa, que você vai apanhar Que foi um mentiroso que disse que cê sabe rimar Então presta atenção, parceiro, cê não é pistanheiro Porque na base truta eu que sou o mais cabreiro Tá ligado, meu parceiro? Uma fita eu vou até o fim Eu confio em mim mesmo, e foda-se nem duvida de mim E o bagulho é louco, cê não aguenta, te arrebenta Porque você acha que é bom, mas no rap é que não tem renda E não tem renda, parceiro? Se liga, né, pistanheiro? Porque na moral, parça, eu vou chutar cê pro cobreiro Se liga aí, parceiro? Aqui você é a Dilcim Pode falar três vezes no ontário e cê perdeu pra mim Perdi! E daí, parceiro, aqui no sangue Foda-se, meu parceiro, cê sou o primeiro do ranking E o bagulho é louco, cê é um merda Cê acha que é bom, mas meu parceiro, a sua rima é que quer lerda Cala a boca, meu parceiro, que é que eu te estrago Foda-se o ranking, eu quero ganhar aqui o galo Porque você não tem roupa, não entende a levada Deixa o andar estilado e vem fazer a improvisada Aí cê me começou a citar, agora aguenta Vozando rap bom, meu parça, nessa rima que aprenda Sabe por que nem rima, eu sigo aqui tranquilo Você é lixo, treina, mas não sabe improvisação Lixo é você, parceiro? Se liga aí, a levada Manda o conteúdo, não as rima pra caçada Entendeu aí, parceiro? Aqui cê não tem proceder Pra você chamar de lixo, eu pergunto quem é você Ah, cê quer falar de conteúdo? Agora eu vou mostrar um bagulho louco Nessa fita eu não fico mudo Sabe por que é um bagulho que eu tenho minha virtude? É fácil, fala isso, parceiro, mostrar na atitude Plum, 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 plum Salma de palmas pros moleque, brabo Batalha do galo, rapaz Aí Vamos pra votação Quem gostou mais da rima do Vitor? Faz barulho Quem gostou mais da rima do Adilcinho? Faz barulho Adilcinho, um a zero Terminou, começa Pau no galo, DJ Eu já começo, agora vai ser pancada Se liga no meu verso que eu sigo nessa levada Vamos continuando, meu parça Eu vou falar Você já apanhou aqui, parça Não adianta chorar E apanhei aqui Eu não vou chorar Cê tá prendendo o futuro Cê virou a mantina Mas não dá nada, meu parceiro Te explico o que é conteúdo Enquanto você espera que fica remudo Da hora a pena que essa rima Todo mundo já mandou Agora eu mando um verso Meu parça aqui sem caô Sabe por que é um bagulho Meu parça é eficiente Pare de rima Manda rima, grite Senão você não muda a sua vida Todo mundo mandou a rima Mas que você é boloco Eu mando essa rima Espanco com você de novo Entendeu aí, parceiro? Cê pega a visão Eu mando essa rima de novo E acabo com o vacilão Cê não espanca não Meu parceiro No rap Aqui eu não brinco Mas a surra que cê leva Meu parça vale por cinco Eu vou rimando Meu parceiro Eu sou mais ligeiro Você acha que é bom Mas cê não é cristalheiro Eu não levo surra nada Que você nem tem provisado Eu não levo surra Não sei que vai sair espancado Entendeu aí, parceiro? Aqui não precisa dar grito Pode voltar e ir embora Que cê é Olivia Palito Grande merda, seu otário Agora eu vou mostrar Que o verso é piquei lá Sabe por que neguinho Eu vou mostrando Cê acha que é bom Com essas merda Cê não tá balando Não tô balando não, parceiro Mas você vai apanhar Olivia Baio Vai chamar o papai Pra te ajudar Vai entender Aí, parceiro Se liga no refrão O Brutus vai pegar Cê corre E ô seu vacilão Pro, 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 pro Sobe de palma pros dois, mano Pesada aí Os moleque aí Em relação aí, mano Das batalhas 2017 Os moleque mais novos aí, mano E é os que mais Vem rimando também Mas aí, mas Vamos pra votação Que na batalha do galho É só um que ganha O outro Afora Aí Quem gostou mais Da zima do Adilcim Faz barulho Quem gostou mais Da zima do Vitor Faz barulho Um a um Terceiro round O que vocês querem? Sank Seis Seis é par, mano Quem começa Vitor começa Adilcim termina Pau no galo Foi pra super concha Parça Mas cê passa um acnase Que adianta entrar Que você sai na primeira fase Entendeu? Aí parceiro Manda rima que é boa Porque eu chego pesado Bolado Mostrando que aqui Eu não vim à toa Pelo menos era eu Que tava lá E você nem tava Agora eu vou mostrar Um bagulho louco Na rima Aqui que embrasa Sabe por que eu mando Na rima Você é escroto Então tenta ganhar a sua E para de invejar Dos outros Invejar dos outros parceiros Que você não tem proceder Vai lá e pergunta Pro W Eu entrei primeiro Que o C Mas não dá nada Peindoca Se liga na levada Quando eu imava Parça Cê tava na sua casa Tava mesmo Treinando Escrevendo Muitas letras Agora eu vou mostrar Que no verso Cê arruma a treta Porque eu vou mostrando Aqui eu sou sujeito homem Você inveja todo mundo Fazendo cosplay de Johnny Desconheça Essas ideias Eu não vendo de Fred Johnny Você que gosta De queimar rosca Mas entenda parceiro Seja aqui mais cabreiro Não sou Fred Johnny não E você nem é cristalheiro Cala sua boca Suas ideias Aqui não tá no jogo Eu queimo só suas ideias Com minhas rimas de fogo Nós vai seguindo E nessa fita Eu tô evoluindo E o talento Meu parça Que cê não tá adquirindo É rima de fogo Mas você guarda Muita mágoa Sua rima aí de fogo Eu mato com arminha d'água Porque você é moleque Entende a minha fita Porque cê tá ligado Na rima Cê não insista Pode vir com água Da hora não que se engane Mas as ideias Que você vai levar Falei mais que três tsunami Agora eu vou mandando Um bagulho Se fodeu Para de falar essas merda Porque a rima cê não prevaleceu Moleque louco É Nova geração de MCs aí Da cidade de Londrina Vamos pra votação Aê Quem gostou mais da rima Do Mano Vitor Nesse terceiro round Faz barulho Quem gostou mais da rima Do Adilcim Nesse terceiro round Faz barulho É mano Só pra confirmar aqui Quem gostou mais da zima Do Mano Vitor Faz barulho Quem gostou mais da zima Do Adilcim Faz barulho Manda o Vitor Próxima fase Salva de palma Pros dois MCs aí Que foram bravos demais